O Superior Tribunal de Justiça vai analisar um recurso da defesa do ex-jogador Robinho, condenado por abuso sexual coletivo na Itália. Está marcada para quarta-feira a sessão para análise desse pedido da defesa de Robinho para que o governo italiano envio ao Brasil a íntegra do processo traduzida para o português. A ação que tramita no tribunal discute a possibilidade do ex-atacante cumprir a pena de nove anos aqui no Brasil. O pedido de tradução do processo foi negado pelo ministro relator da ação. Os advogados de Robinho recorreram ao plenário da Corte Especial. No julgamento feito em abril, um pedido de vista de um dos magistrados suspendeu a deliberação.